A porta é a porta A polícia militar conseguiu entrar dentro do imóvel através do mandato judicial já por volta das 6h30 da manhã de hoje Para falar sobre este assunto, as investigações, a polícia militar vem trabalhando nisso também Só vamos conversar agora com o presidente Júlio César, que é o comandante do 2º DPRE, o 2º Distrito do Políciado Federal Estadual aqui de Mossoró Presidente, este trabalho de vocês consistiu também em uma tarefa árdua Teve que aguardar o dia de amanhecer, mas dentro da casa foi encontrado alguma coisa? Sim, positivo O trabalho começou ontem com volta das 9h da manhã Montamos equipe do 2º Distrito e viaturas do 12º Batalhão E ficamos até o momento esperando o cumprimento do mandato judicial Sabemos que no local existiam suspeitos com relação à venda de drogas no local Bem como uma possível participação no assalto dos Correios de Upanã E no local foram encontradas algumas cápsulas de calibre 38 Envolta para a embalagem de drogas, possivelmente cocaína e catuxera Quando chegamos no local, dentro da residência, encontramos a casa já bastante revirada Como se os cidadãos que aqui estivessem já movimentados todo o produto ilícito que aqui estava Então, é como se tivesse um corrido do local antes que a polícia chegasse Foi um trabalho bastante alto Ontem pela manhã ainda tivemos duas pessoas que estavam saindo do local Um tinha passagem já para o ditativo de um município E levamos a sede da Polícia Federal para que fossem feitos os procedimentos cabidos O caso vem sempre também investigado pela Polícia Federal, por fechou de competência Exatamente, o caso investigado pela Polícia Federal Devido ao assalto dos Correios de Upanã Então, através de empobras chegamos ao local Também já repassamos aí para a Polícia Federal O nome de outros suspeitos que estariam envolvidos nesse assalto E a posteriori a Polícia Federal estará responsável por essa investigação Então, já outros suspeitos podem estar em Mossoró Ou até em bairros bem próximos aqui, né? Exatamente, os suspeitos estão em bairros próximos aqui da localidade, né? Então, a posteriori, possivelmente, esses demais elementos que participaram Virão à Assembleia da Justiça Obrigado 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 Obrigado